Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno do canal Viagens Looping e hoje eu vou responder perguntas que fazem pra gente lá nas redes sociais, beleza? Então vamos lá sem perder muito tempo, tem vários aqui que eu selecionei, se liga só. Fiquei nos Estados Unidos um ano como turista e voltei no Brasil e tentei voltar de novo e tive o visto cancelado na imigração do aeroporto. Tem chances? Bom, não dá pra ver o nome dele ali. Cara, é o seguinte, eu já vi de tudo, tá? Eu já tive cliente que foi banido, negado e conseguiu, assim como eu já tive alguns que não conseguiram. Tudo é uma questão de, eu não sei também quando isso aconteceu, tá? Existe uma certa coerência com relação ao tempo, mas assim, cara, visto cancelado é complicado, tá? Visto cancelado é bem complicado, mas nada te impede de tentar, tá? Eu costumo dizer que toda vez que você tem algum problema com o teu visto, a tua próxima aplicação, ela tem que ser diferente da que deu problema, né? Então se você teve algum problema com relação a, se foi banido, você passou o tempo, né? Então é preciso que você no teu próximo você se explique, explique o que aconteceu e acontece, tá? De eles te reconsiderarem e te dar mais uma chance, já vimos, aconteceu muito isso. Então não vou dizer pra você que você vai conseguir, mas também não vou dizer que você tá proibido, tá? Tudo pode acontecer nesse caso, beleza? Vamos continuar. É, ah sim, eu vou responder as perguntas mais doidas, tá? Que mandam lá, tipo essa aqui, ó. Será que é legal acampar na floresta? Que doideira. Sei lá, cara, nunca acampei na floresta. Acho que eu já acampei uma vez só na praia. Não foi muito legal, não. Beleza? Dinho1399. Foi, vamos continuar aqui. Boa tarde, amigo, tudo bem? Gostaria de saber quanto tá custando a assessoria após a retirada do passaporte e em diante. Bom, eu vou deixar o link aí na nossa descrição, mas já te adianto aqui, os valores são R$380,00, né? Se for individual. E se for em família, ou seja, a partir de dois, cai pra R$330,00, tá? O que que tá composto isso? Todo o trabalho, desde o passaporte até a entrevista, passando pelo treinamento, todos os formulários, etc. Você basicamente só fornece os documentos e a gente faz todo o trâmite, tá? E ainda te treina pra entrevista. Essa que é a parte importante. O que mais que tem aqui? O que mais que ele pergunta aqui? Ah, sim, ele fala após a retirada do passaporte. É indiferente, tá, amigo? Porque se a pessoa tem o passaporte ou não, se ela não tiver, a gente faz sem custos. Esse valor já tá incluso no serviço. Então, não faz diferença no valor, tá? Não faz diferença no valor. Então, segue esse mesmo valor. E se você estiver interessado, vai lá no link da Biba. Beleza? Tem mais um aí. O cara mandou. Oi, boa tarde, amigo. Tudo bem? Tudo bem. Mas agora que eu via, porque esse cara é o mesmo que mandou o anterior. Então, ele mandou primeiro o Oi, boa tarde, amigo. Depois ele mandou a pergunta dele da assessoria. Beleza? Eu acho que eu tirei tua dúvida aí. Vamos continuar. Vamos lá. Tenho 28 anos e não tenho carteira assinada no momento. Minha irmã seria minha esponso. É o viz de turista. Eu faço faculdade aqui. Tenho chances? Tem. Quando você não está trabalhando, né? Existem duas situações. De fato, eu estou desempregado mesmo. Agora, tem situações onde o cara faz faculdade e ele só é estudante. Não é um problema, tá? Estudante não é proibido de visitar os Estados Unidos. Então, tome cuidado com isso. Tem gente que acha que tem que estar com carteira assinada. Não. Na verdade, nem carteira assinada você precisa. Se você for autônomo, se você tiver um MEI, você vai conseguir aplicar de qualquer jeito. Tá? Ainda mais é que você tem um sponsor e um sponsor bom, né? Porque eu sempre falo. O sponsor, ele tem que ser ali, primeiro grau, né? Pai, mãe, irmão, irmã, marido, enfim. Então, você tem chance sim, tá? Qualquer coisa, chama a gente lá no link da bio. Desculpa, no link da descrição. Beleza, vamos em frente. O que tem mais aqui? Bom dia. Estou focado no plano de passeio ainda esse ano. Aí vou precisar de sua ajuda, ok? Ok. No link da descrição, você me chama aí, tá? Vamos lá, continuando. O que tem mais aqui? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá, essa aqui tá legal. O visto é válido por 10 anos, certo? Quando eu viajar para os Estados Unidos, eu só posso ficar 180 dias? Daí dentro deste prado de 10 anos? Acho que ele quis dizer prazo, né? Sim, então. Deixa eu te explicar. O visto, ele dura 10 anos, tá? Só que as tuas viagens ao longo desses 10 anos, elas só podem ter 180 dias de duração, tá? Então, por isso aqui tem gente que tem dúvida aí. Então, você não pode viajar e ficar 10 anos lá. Você pode usar pra turistar durante 10 anos, mas isso não significa que tua viagem vai durar 10 anos. Tua viagem são somente 180 dias. Combinado? Vamos adiante. Poxa, isso aqui é ótimo. Me tira uma dúvida, por favor. Eu posso tirar o visto de turista, mesmo sem ter data prevista de viagem? Cara, essa pergunta é muito recorrente. O que acontece? O consulado diz o seguinte. Não é indicado que você compre passagem, porque você não tem visto. Então, é bem lógico, tá? É bem diferente de alguns países, onde você precisa comprar passagem pra depois solicitar o visto. Tipo Dubai. Dubai, tu precisa comprar primeiro. Você não consegue o visto antes. Então, os Estados Unidos não. Eles falam que você não precisa comprar, tá? Você não precisa se estressar comprando pacote. Até porque esse pode ser um problema, né? Você pode gastar uma grana pra comprar o seu pacote de viagem e não conseguir o visto. E aí? Tá? Então, é por isso que não é indicado você comprar antes, tá? Pro visto americano. Beleza? Vamos em frente. Vamos ver aqui mais outras. Como faço pra tirar o visto estudante para minha filha? Ela está terminando esse ano o ensino médio. Bom, vou falar mais ou menos aqui pra você como é que é o trâmite, né? A gente também faz assessoria pro visto de estudante que no caso é o visto F1, né? E o F2 é pra quem acompanha o estudante, tá? Então, qual é que é o trâmite? Você primeiro precisa estar matriculado numa universidade, né? A universidade vai te dar um documento. Esse documento, né? Que é o I-20 você vai trazer dessa escola e vai apresentar diante disso é que você consegue o preenchimento do DS-160, tá? Então, aí todo o preenchimento é em função desse documento que a escola te dá. Então, primeiro faz a matriculada na escola pra depois tratar do DS-160 e não o contrário como muita gente pensa, tá? Então, você só vai ter essa garantia depois que você fizer o DS-160 pegar o documento lá da escola. Nós encaminhamos, né? Quem quiser fazer curso de leis nos Estados Unidos a gente tem uma escola que um convênio com a gente lá em Orlando. Então, qual é o interessante desse visto? É que você pode morar nos Estados Unidos, tá? Ele tem validade de 4 anos, tá? Então, você vai renovando. É um visto que muita gente pensa que é caro só que, assim, você não precisa pagar você só precisa demonstrar que você tem na entrevista, tá? Geralmente, se eu não me engano, são 13.800 dólares por pessoa por ano, tá? Então, se você mostrar ou você ou o seu sponsor tem aí você consegue de boa fazer aí o teu aplicar pro visto F1, tá? Que é o do estudante. E o F2 é quem acompanha, tá? O mesmo esquema. Então, quem for... Por exemplo, vai uma... A mulher e o marido podem ir. A única coisa que não pode fazer no visto estudante é trabalhar, beleza? Por isso, eles pedem esse dinheiro pra saber se você pode se manter lá, né? Então, pelas contas deles, né? Você consegue se manter com essa quantidade. Tem algumas outras taxas que você estiver interessado em saber me chama aí no link da descrição que eu te informo tudo direitinho sobre o visto estudante. Vamos lá. Mais uma. No campo objetivo da viagem tem a opção viagem e turismo? Não achei. Bom, provavelmente essa pessoa tá fazendo lá o 1060 que tá com essa dúvida. No campo objetivo da viagem tem opção viagem e turismo? Não achei. Então, é por que você não vai achar isso? Porque se o visto já é de turista não faz sentido ter uma opção viagem a turismo, entendeu? Então, por isso que realmente não tem esse campo, tá? Porque já entende-se que é uma viagem de turismo. Porque é o visto de turista, tá? Não faz sentido ter essa opção. Beleza? Acho que eu consegui tirar a tua dúvida. Vamos em frente. Quero tirar o visto aí da minha família. No caso, vamos em 5 pessoas. Quanto você cobraria? Vai lá no link da descrição que a gente conversa sobre isso, tá? Ah, que pergunta boa. Qual o seu Instagram? Muito fácil. Todas as nossas redes sociais, não só o Instagram, mas YouTube, TikTok, enfim, todas são arroba viagens looping. Então segue a gente lá que tem bastante conteúdo gratuito pra você. Tá legal? Vamos ver se tem mais aqui. Bom, trabalhei 11 anos em uma empresa. Fui mandado embora no mês anterior da entrevista. Mantenho a DS e falo que trabalho nesse local levando o Olerite. Cara, se você fizer isso, você tá mentindo, né, cara? E uma das coisas que eu mais falo é não minta na entrevista, né? Vai que ele puxa. A chance de ele puxar é muito pequena, tá? Mas vai que, né? Então é mais fácil você fazer a atualização lá do seu DS. Se você não quiser fazer, chama a gente aí na descrição que a gente faz esse trabalho pra você e você não vai perder o agendamento nem muito menos a taxa que você pagou. Tá legal? Vamos em frente. Quanto irei gastar ao todo para ir dois adultos e duas crianças pra Orlando contando com sua assessoria? Cara, a assessoria a minha assessoria eu acabei de falar dos valores aqui no vídeo, né? E... Quanto se gasta em Orlando? Cara, essa pergunta é muito relativa, tá? Por quê? Existe a pessoa que vai lá e vai fazer só lanche vai comer no McDonald's por dez dias esse é o mais econômico na verdade o mais econômico ainda é você fazer compras no Walmart e comer sempre no hotel e não gastar nunca na rua. É difícil? É, mas é uma opção, tá? O que que pode acontecer mais? É difícil porque assim, cara tem gente que sai daqui e vai pra lá e fica comprando só em shopping tem gente que não entra nem nos outlets vai nos shoppings pra fazer compras e essa pessoa come nos melhores restaurantes de Orlando mas tem gente igual a mim que eu escolho alguns dias pra comer em restaurante a gente faz compras e toma café da manhã no hotel tem que procurar ver se teu hotel vai ter uma estrutura o que que é de estrutura? Microondas e geladeira a maioria tem tá? Então dá pra você economizar muito dinheiro então assim as pessoas costumam dizer 100 dólares por dia que se gasta em Orlando cara, se fizer as dicas que a gente fala é 50 dólares por dia tá? Isso no final das contas vai dar uma economia de uns 5 mil reais se tu somar toda a tua a tua família e aí já é uma até um iPhone que tu traz pra você tá? que tá em é muito mais interessante do que enfim gastar lá com outras coisas mas assim por isso que não tem uma tabela tá? cada um sabe o que vai fazer tem gente que não aluga carro eu acho importantíssimo alugar carro sem carro fica difícil fazer as coisas enrolando mas tem gente que não tem gente que consegue ficar andando de Uber lá enfim é muito relativo essa situação de quanto vou gastar em Orlando entendeu? mas existe eu fiz até um vídeo vou botar no card aqui ó sobre quanto gastar em Orlando bem detalhado com valores e tal dá uma conferida lá que é um ombro qual o seu whatsapp? tá aqui ó vai subir aqui esse é o nosso whatsapp tá? nossa consultoria é para vista é eu acho que é isso gente eu acho que eu respondi todo mundo pelo menos as selecionadas ali que eu achei importante achei legal é tomara que eu tenha tirado alguma dúvida tua que você acabou sabendo pô eu queria saber isso porque ele acabou respondendo e tal isso é importante compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que também esteja interessada nesses assuntos e é isso galera siga nossas redes sociais em todas nós somos viagens duplo se você ainda não se inscreveu no nosso canal por favor se inscreva nesse canal tá? deixa o teu like e por favor compartilha esse vídeo isso é bem legal porque as pessoas vão recebendo vão passando isso é muito bom pra gente beleza? muito obrigado galera por você ter chegado até aqui e vamos em frente e vamos lá e vamos lá